E o Caio na Roda vem com mais uma edição. Hoje, a nossa convidada é Neuza Maria, que é psicóloga, especialista em saúde mental, fundadora do projeto Renascer e coautora da cartilha Eu Me Protejo. Além disso, Neuza Maria é escritora de livros infantis. Neuza, gostaria, em nome da equipe, agradecer sua presença hoje aqui no Caio na Roda, que é o programa das jornalistas do GGN. E gostaria aqui de te apresentar a equipe. Você vai conversar com Duda Cambraia, Tatiane Correia, Patrícia Faerma e eu, Lourdes Nassif. E a nossa conversa vai começar agora. Neuza, é o seguinte, eu vou fazer a primeira pergunta. Nós temos uma estatística que eu considero horrível, de 240 crianças no país agredidas por dia em suas casas. São 240 crianças, ou seja, é um erro e mais 239 crianças que não foram publicizadas, não estão na mídia, não estão nas redes sociais. Como é hoje o enfrentamento para a violência contra a criança, a violência doméstica contra a criança, e o que ela deixa a desejar e o que ela tem de fortaleza? Você pode fazer um quadro para a gente? Pode sim, primeiro eu queria me apresentar para quem não está me vendo. Eu sou uma mulher negra indígena, eu tenho olhos castanhos, cabelos castanhos no ombro, eu estou vestida em uma camiseta branca, escrito, eu me protejo, com uma menininha com a cara zangada e com a mão espalmada, eu visto uma calça branca e calça, uma sandália transparente. Olha, a gente entende que de 2011 a 2018, 184 mil casos de violência doméstica foram notificados pelo Ministério da Saúde. E se a gente for pensar que, infelizmente, se não tiverem subnotificações, esse número poderia ser triplicado. Então, a gente entende que a violência doméstica, além disso tudo, ela é a primeira maior violência cometida contra crianças no Brasil. A segunda maior é a violência sexual infantil, o abuso sexual infantil. Então, dentro desse contexto do trabalho, do nosso trabalho do Eu Me Protejo, a gente tenta fazer um trabalho de prevenção, porque a gente entende que esse trabalho, ele só fica efetivo quando a violência não acontece. acho que aconteceu alguma coisa. Caiu. Neuza, nesse contexto de pandemia, você entende que os casos de abuso contra crianças, violência contra crianças, têm aumentar, ou você sente que estão tendo mais registros de uma violência que já ocorria, mas que não era registrada por medo, ou por receio das mães, ou por receio de alguém da família? Os casos, eles aumentaram. Para quem está trabalhando na linha de frente, como nós do Eu Me Protejo, a gente percebe que os casos aumentaram bastante. A gente percebe que há uma dificuldade maior na notificação. A gente percebe que há uma dificuldade maior para ter acesso às redes, mesmo porque a gente percebe que na pandemia todas as instituições estão fechadas. Então, a criança tem que ficar o dia todo num ambiente familiar. E, às vezes, esse ambiente está inserido, a criança está inserida em uma situação de violência, de abuso sexual. E a gente percebe também que fatores estressores dos pais, dos cuidadores, eles potencializam a violência contra a criança. A gente percebe também que o nível econômico da família diminuiu bastante. A pobreza é um fator que potencializa a violência. Então, nós percebemos que são vários fatores. Quando é criança com deficiência, a gente percebe que esse número aumenta ainda mais. Então, a gente tem que pensar, quando a gente for pensar em políticas públicas, em projetos de prevenção, a gente tem que pensar na singularidade de todas essas crianças. E, no contexto de pandemia, todos esses fatores potencializam a violência contra a criança no nosso país. Neuza, você falou que as instituições estão fechadas. Isso é uma coisa muito grave, nesse contexto de pandemia. A primeira pergunta é se existe alguma forma de assistência para esse tipo de caso. Agora que a gente está, todo mundo em suas próprias casas, quem pode ficar, no caso, as crianças, etc. E eu queria que você falasse um pouco dessa cartilha Eu Me Protejo, porque o nome me chama bastante atenção. Como as crianças deveriam se proteger? Ou seja, a gente sente que, na verdade, são as instituições que estão falhando quando a gente pensa que a criança tem que se proteger sozinha. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. O Estado não consegue proteger essas crianças. Por isso que a violência aumenta ainda mais. E o terceiro setor tem que buscar alternativas, porque se a gente não busca alternativa, fica muito complicado para a gente desenvolver o nosso trabalho. A cartilha Eu Me Protejo, ela é um projeto, ela começou com esse, esse Meu Corpo é Meu, e essa cartilha foi sendo validada pelas próprias crianças também, pelos pais, pelos professores, porque quando a gente vai fazer um trabalho de prevenção, a gente precisa ouvir as crianças também. E se a gente não ouve, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Ele se torna arbitrário. E ela é bem coloridinha, olha, não sei se conseguem ver, ela é auto-explicativa, ela tem desenho universal, ela tem linguagem simples. E a gente percebe que esse trabalho, ele está sendo muito bom para as crianças, porque às vezes, até através das gravuras, a criança identifica que ela passa por uma situação de violência. Porque nem sempre a criança, ela consegue fazer essa denúncia com uma linguagem verbal, de falar. Em relação às redes de proteção, a gente pode ligar para o Disque 100, o Disque 100 está funcionando muito bem. Então, ele tem, a gente pode ligar para o Disque 100, e o Disque 100, ele vai, tem essa denúncia, se você já tem uma suspeita, essa suspeita já é um caso, e você já pode fazer essa denúncia, essa denúncia vai correr o fluxo, e quem denunciou vai ter acesso a esse fluxo, o que está acontecendo com aquela denúncia. Então, nós precisamos entender que, quando a gente vai fazer o trabalho de prevenção, a gente precisa observar a criança, a gente precisa orientar, e a gente precisa denunciar. A Cartilha Me Protege foi um projeto criado pela jornalista Patrícia Almeida, ela é autora, eu sou coautora, e nós temos mais 50 especialistas do Brasil e do exterior que estudamos para escrever essa cartilha. Então, ela é também um trabalho coletivo. A gente precisa perceber também, agora, nesse contexto de pandemia, como você me perguntou sobre as instituições, as instituições que estão fechadas são as creches e as escolas, e que elas são um ambiente de proteção dessas crianças também. Muitas vezes, as denúncias que nós recebemos, nós recebemos através dessas instituições. Então, às vezes, não tem quantos números, quantos denúncias a escola faz. Não tem como a gente ter essa ideia, porque, às vezes, o professor denuncia e ele tem medo. Todo mundo tem medo de denunciar. A gente entende que é difícil. Esse trabalho é tão importante, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com a Cartilha, não sei se vocês conseguem enxergar esses desenhos, vocês conseguem ver daí? Nessa cartilha, ela tem um espaço que diz assim, desenhe como você se sente. Em 2019, quando eu comecei a trabalhar com ela, essa criança, eu pedi para ela fazer o desenho, quando a gente terminou de fazer a cartilha, e ela desenhou. Não sei se dá para ver, mas tem aqui, o padrasto está bem alto aqui, com os braços bem compridos. Vocês conseguem ver? E aqui tem ela, a mãe, o irmão e a irmã. E a gente percebe que está todo mundo com a cabeça torta. E mais para frente, quando eu olhei esse desenho, eu já fiquei preocupada. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse desenho? O que nós descobrimos? Nós descobrimos que essa criança sofria violência sexual. O padrasto, infelizmente, muitas vezes, cometia essa violência com a criança. Ela, infelizmente, também teve uma doença venérea, que nós identificamos pela boca, que teve muitas lesões na boca. E ela entendia que era normal e que todo mundo fazia isso. Então, nós conseguimos descobrir através do trabalho com a cartilha e através do desenho. Então, a gente percebe que, ao brincar, a criança se expressa comunicando seus conflitos. E esse aqui era um conflito dela. ela estava pedindo socorro, ela estava pedindo ajuda. E nós conseguimos identificar através de um trabalho de prevenção. Temos também outro trabalho que eu trouxe aqui para vocês verem, que eu acho muito interessante a gente falar. Foi outro desenho através da cartilha. Não sei se dá para vocês perceberem direitinho. São duas casas. Está com bastante luz. Se você consegue centralizar mais na câmera, talvez a gente consiga ver um pouquinho melhor. Isso. Perfeito. Então, aqui são duas casas. Uma casa, que é o coédio, onde a avó mora, e a casa dela. E ela pintou essa casa com tanta força que rasgou a colha. Olha. E eu fiquei perguntando, mas por que você pintou a sua casa toda de poeta e a casa da sua avó colorida? Ela falou que a casa da avó era alegre e boa. A casa dela era triste e que todo mundo chorava. Por isso que ela desenhou chuva na casa dela e sol na casa da avó. Inclusive, esse foi um dos instrumentos que eu usei para escrever o poema do Eu Me Protejo, sobre violência sexual. Então, a gente percebeu que essa criança também estava em uma situação de abuso. E tudo através da cartilha, do trabalho de prevenção. Prevenir é salvar vidas, fazer esse trabalho de prevenção. Essa cartilha, ela não fala de sexualidade, ela não fala de gênero, ela fala de vidas. E por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho. E é difícil, é um trabalho difícil. Nós estamos conseguindo fazer essa cartilha ser inserida nas igrejas, nas escolas, nas instituições, nas faculdades. Mas, para isso, nós já estamos em 2019, 2020 e 2021. Então, nós vamos para as ruas mesmo. Nós não ficamos só nas redes. Nós fazemos esse trabalho de prevenção porque a minha preocupação maior com uma mulher negra, periférica, que trabalha com minorias, é geralmente fazer esse trabalho onde ninguém tem acesso. Em muitos lugares, a pessoa não tem acesso à internet, a computador. Elas não vão ter acesso a esse livro se eu não for nesses lugares. se nós do Eu Me Protejo não formos nesse lugar fazer esse trabalho de prevenção. Então, essa cartilha, ela é um instrumento que realmente salva vidas. Ela é um instrumento de prevenção. Muitas crianças, através desse desenho, elas conseguem identificar situações de abuso. Neuza, para quem não tem acesso a essa cartilha, igual o pai do menino Henry mesmo falou que quando ele ia para a casa da mãe, ele chorava, vomitava. Como o pessoal de casa consegue identificar se uma criança está sofrendo algum tipo de abuso ou não? O pai do Henrique foi um caso muito triste, porque essa criança pediu ajuda de todas as formas, mas a gente percebe que tinham outros mecanismos que também pediam ajuda em relação a essa criança, até mesmo o entendimento desse trabalho de prevenção, de olhar para o seu filho e entender que ele estava no contexto de violência. Quando ele se negava e vomitava, aquilo já era uma linguagem não verbal que ele estava inserido em uma situação de violência. Quando a criança negar, gente, quando a criança não quiser ir, quando a criança chorar, por favor, observe o seu filho. Entende que aquilo pode ser um sinal dela de pedir ajuda. E nós, adultos, temos que começar a questionar por que essa criança não gosta? Por que essa criança não quer? Nós precisamos parar de incentivar os nossos filhos a abraçar, a beijar, a cumprimentar adultos dessa forma. A criança é tão natural que quando ela quiser cumprimentar alguém com abraço e com beijo, por meio espontânea vontade, ela vai lá e vai fazer isso. Agora, no caso do menino, e para quem está em casa, olha, a criança que está passando por uma situação de violência, tanto faz uma violência, um abuso ou uma violência física, a criança, ela fica em prospecta, a criança chora sem motivo, a criança não se socializa, a criança, ela não quer mais se comunicar, ela não gosta mais das brincadeiras que ela fazia antes, a criança perde o apetite, a criança pode voltar a fazer xixi na cama, por exemplo, a criança tem medos infundados, a criança se agarra muito com a mãe, com o pai, a criança cai o rendimento na escola, então são muitos sinais e esses sinais associados a outros podem ser ainda mais graves, por exemplo, olha, a criança, ela fica agressiva e ela chora quando alguém for buscar, são dois sinais sintomas associados, então isso já é de algo muito claro que essa criança está passando por uma situação de violência. Então, é perguntar, meu filho, como você está se sentindo? o que está acontecendo? E observar isso na criança. Às vezes, a criança, ela não sabe falar, mas, de alguma forma, você incentivar, você vai conseguir entender, enxergar a violência dentro desse contexto que ela está inserida. Neuza, no caso de criança agredida por um padrasto, por exemplo, em que ele faça ameaças a essa criança de que se ela contar para alguém, a mãe, por exemplo, ou o pai, por exemplo, vai sofrer com isso e a criança se fecha mais ainda. É possível ajudar preventivamente essas crianças que estão, além de tudo, acuadas com medo de perder o pai ou a mãe? É possível ajudar se algum adulto entender, se algum adulto entender esse pedido de ajuda. Porque se ele não entender e não prestar atenção nesses sinais e sintomas que eu acabei de relatar para vocês, infelizmente, a voz dessa criança vai ser invisibilizada e essa criança pode perder a vida dentro de um contexto de violência. Agora, se a gente percebe esses sinais e sintomas, digamos, o ele estava na escola e começou a dar muitos sinais e sintomas de violência e o professor percebeu. Esse professor, ele pode fazer uma denúncia anônima ou diz que sempre, por exemplo. Um vizinho percebeu, pode fazer uma denúncia anônima ou diz que sempre, ao Conselho Tutelar, ao Centro de Infância e Juventude da Sociedade, à Delegacia da Criança e do Adolescente. Todos esses órgãos estão capacitados para pegarem essa denúncia, entenderem esse contexto, monitorar essa criança e seguir o fluxo nessa denúncia. Neuza, a sociedade, de uma maneira geral, ela está pensada para os adultos, né? A gente sabe que as políticas sociais, de um modo geral, são feitas e pensadas para adultos, né? Você acha que esse tipo de situação, de cenário que a gente vê hoje poderia ser modificado se existissem mais políticas pensadas para as crianças como atores de direito, né? Sujeitos e não algo ou alguém que vai receber algo. Essa visão de que elas, como você tinha falado no começo, de que elas têm maneira de se expressar, elas têm gostos, elas têm vontades, elas têm, né? Atuação por si só. Você acha que esse tipo de coisa deve ser modificado como a sua visão a respeito? Deve ser modificado. Quando não há prevenção, há uma violação de direitos. E a gente percebe que hoje em dia vem dar uma visão adultocêntrica sobre a criança. A criança não pode participar das decisões políticas e sociais que dizem respeito a ela. Então, o que acontece? As pessoas simplesmente acham que a criança precisa daquilo e vão suprir uma demanda que nem sempre é aquela. Nós precisamos de políticas públicas efetivas relacionadas à infância. Nós precisamos de todas as redes empregadas. Eu estou com uma denúncia, eu vou encaminhar essa denúncia. eu vou ter uma escuta efetiva e qualificada que não vai culpabilizar essa criança pela violência, nem culpabilizar essa família pela violência, que vai olhar essa criança como um sujeito integral depois dessa denúncia. O que eu vou fazer com essa criança? O que vai acontecer? como ela vai correr o fluxo? Quais são os dispositivos disponíveis para que eu, para que você, para que a nossa sociedade possa, de alguma forma, assegurar a integridade física dessa criança e o desenvolvimento emocional saudável e o autocuidado e o cuidado por ela? Então, a gente percebe que essas informações são muito falhas e nós não temos. então nós precisamos sim de políticas públicas transversais, interseccionais e efetivas porque senão a violência vai continuar e muitas crianças ainda vão perder a vida. A gente entende que o caso do menino N ele comoveu a sociedade mas a gente a gente pergunta até quando vai ser necessário sensibilizar para que essas pessoas sejam ouvidas para que essas crianças sejam ouvidas e ao mesmo tempo eu ainda pergunto se fosse uma criança pobre como a gente lida com muitas aí que já perderam a vida aqui mesmo no lugar que eu estou inserida a mãe ela cortou o órgão genital do filho ela cortou os filhos o filho em pedaço e jogou em um bueiro os adolescentes acharam um pedaço dos filhos então isso é um caso gravíssimo gente mas isso vai ficando esquecido esquecido e quantas mais crianças se nós não inserirmos um trabalho de prevenção nas escolas nas instituições em casa ainda não vão perder a vida e a gente precisa pensar nisso é importante demais Nilza considerando a sua experiência com crianças com crianças que sofrem algum tipo de abuso você de que forma você vê esses abusos sofridos impactam na formação social dessa pessoa porque essas crianças crescem se tornam adolescentes se tornam adultos existe uma tendência dessas crianças que foram vítimas de violência repetirem os ciclos de violência que elas sofreram ou de mudarem essa situação como que você vê acompanha esse crescimento da criança e o impacto dessa violência na formação social e de personalidade dessas crianças isso acontece por isso que no eixo de prevenção essas crianças precisam ser ouvidas elas não podem ser só um objeto nesse processo olha só há um ciclo se tivesse computador eu ia desenhar para vocês o ciclo a violência ela leva a outras violências a violência contra a criança leva a violência a violência contra a mulher leva a adicção leva pessoas em situação de rua leva adoecimentos psíquicos como depressão ansiedade bipolaridade ela leva pessoas em situação de rua gravidez precoce na adolescência ela leva a autoextermínio suicídio e mutilação então a gente percebe que a violência infantil ela desencadia outras violências e ela deixa tanto a família quanto a sociedade doente então quando a gente faz esse trabalho de prevenção a gente está trabalhando para o futuro para as novas gerações para melhorar a nossa sociedade e isso é muito importante a gente precisa ter esse olhar mas a sociedade ainda não entende isso porque ela naturaliza a violência ela naturaliza o pai a família como poder de autoridade então tem direito sobre o corpo daquela criança e aí isso vai gerando a criança ela vai repetir aquele comportamento aprendido então além de desencadear todos esses adoecimentos ela vai ser um repetidor dessa violência também Neuza você comentou que as cartilhas não tem cunho sexual ou fala de gênero mas por exemplo educação sexual nas escolas como ela poderia ajudar na cartilha ou os pais também a identificar esses abusos é importante ter educação sexual nas escolas? é muito importante mas olha só você pode fazer uma prevenção falando sobre o seu corpo mostrar pra criança que o corpo não é feito só de cabeça ombro, joelho e pé tem as partes íntimas quais são as partes íntimas dar o nome certo para essas partes íntimas e explicar pra essas crianças que essa parte íntima ninguém pode tocar é uma parte íntima dela se alguém tocar nessa parte íntima da criança sem a permissão dessa criança ou mesmo com a permissão porque a gente tem que entender que hoje em dia mesmo eu estava vendo ontem uma reportagem de uma mulher que ela teve um relacionamento na criança quando ela tinha 14 anos com o homem mais velho o que no Brasil mesmo com essa permissão isso é configurado violência infantil agora quando a gente normaliza tudo isso é como se isso não acontecesse então quando a gente vai fazer um trabalho de prevenção na escola ensina pra criança quais são as partes do seu corpo ensina pra criança o autocuidado a respeitar o seu corpo a respeitar o corpo do outro explica pra criança que ela não pode tocar no corpo de um estranho nem permitir que o estranho toque no corpo dela e que se alguém não importa quem seja tocar nas suas partes íntimas ela precisa pedir ajuda a gente já está fazendo esse trabalho de prevenção à violência sexual ao abuso sexual nós estamos em tempos que é muito difícil pra gente trabalhar sobre isso e se a gente for ficar pensando pensando em governo e política a gente vai deixar essas crianças continuarem morrendo continuarem passando por violência sexual por abuso então foi por isso que nós pensamos nessa cartilha de uma forma sabe que ela entra tão sensível na casa de todo mundo que ela entra tão sensível na escola ela não vai ofender ninguém o evangélico pode trabalhar com ela o católico pode trabalhar com ela as famílias podem trabalhar com ela a faculdade pode trabalhar com ela e isso não vai ofender ninguém nós vamos estar fazendo esse trabalho de prevenção ensinando a criança a respeitar a cuidar do seu corpo e quando a gente faz esse trabalho de prevenção você pode ter certeza que os resultados serão muito bons Deusa eu queria falar agora sobre a violência contra a mulher a violência doméstica aquela que também está escondida nas casas e que a pandemia aumentou demais o número de casos o tratamento dado a esses casos é o mesmo existe alguma forma de ajudar esse adulto aquado olha a gente sempre tenta conseguir uma forma de ajudar mas mais uma vez o número de feminicídios aumentou muito principalmente aqui em Brasília então a gente percebe que se essas mulheres estão morrendo é porque o Estado não está conseguindo proteger a vida dessas mulheres e é sim uma responsabilidade do Estado e aí eu volto de novo a bater na mesma tecla as redes precisam estar entregadas essa mulher ela precisa chegar naquela instituição que ela vai fazer a denúncia e ser acolhida às vezes ela demora dois, três anos para chegar ali porque é difícil uma mulher reconhecer às vezes ela nem percebe que ela está inserida em um contexto de violência e quando ela chega ela é culpabilizada tem perguntas você tem certeza que você quer denunciar será que ele não estava nervoso então a gente percebe que ainda hoje nós estamos inseridos em uma sociedade patriarcal machista racista e esses resquícios ainda perpetuam por hoje então quando a mulher chega para fazer uma denúncia ela precisa ter uma escuta efetiva e qualificada uma escuta que a gente vai trabalhar empatia em relação dessa mulher a gente vai acolher a gente vai segurar a gente vai dar certeza para ela que ela vai ser protegida e infelizmente nós não conseguimos fazer isso muitas mulheres a medida protetiva é maravilhosa a lei 1240 é maravilhosa a gente entende mas elas ainda não conseguem proteger a vida dessas mulheres infelizmente não conseguimos Neuza me chamou bastante atenção quando você falou algo que para mim é bem chave tanto na questão da violência contra a mulher quanto a violência contra a criança que a mulher às vezes não sabe que está em um contexto de violência a criança muito menos a conscientização como você explicou na questão das crianças é algo muito importante o trabalho que vocês estão fazendo com essa cartilha eu me protejo como que ocorreria essa conscientização da mulher já adulta que já normalizou ou sente essa sensação de naturalidade da violência ao redor dela seja na sua própria família seja na comunidade onde ela vive às vezes ela não quer denunciar por vergonha por medo de expor ou porque a mãe o pai o vizinho vão ficar constrangidos como que é feito esse tipo de conscientização da violência para o caso das mulheres e o principal fator de elas não denunciarem é elas não confiarem nas redes de apoio elas não achar elas não pensam não acham não percebem que serão protegidas olha com essa mulher ela perceber que está no contexto de violência às vezes é muito difícil às vezes é tão difícil que elas não conseguem entender esse mecanismo porque são muitos o homem como que a gente entende que a gente está num relacionamento abusivo porque o homem grita com você porque ele faz você pensar que você é incapaz ele te afasta dos amigos ele te afasta da família e aí as pessoas vêm falando é uma dependência emocional sim é uma dependência emocional que o próprio agressor vai gerar nessa mulher porque ele vai afastando ela de todo mundo que ela precisa daquela dependência emocional desse companheiro ela precisa desse companheiro então tem as fases a fase da sedução e da conquista então o homem chega maravilhoso e quer conquistar essa mulher e ele vai parecer aquele homem homem maravilhoso aquele homem que ela esperava e aí vem a fase da atenção ele começa a falar da roupa ele não deixa ela trabalhar ele não deixa ela estudar ele não deixa ela ter amigos ele fica gritando com ela o tempo todo e ela sempre justificando achando que a culpa é dela pela forma dele agir daquele jeito mas aí chega o que? chega as agressões de fato quando chega as agressões de fato essa mulher ela até vai lá na delegacia e faz uma denúncia mas ele diz que se arrepende volta pede perdão que é a fase da lua de mel e nessa fase é a fase onde mais acontece os feminicídios porque a mulher acredita que ele vai mudar gente não há mudança de jeito nenhum há feminicídio esse homem ele não vai mudar quando ele está inserido nesse contexto de violência ele nem consegue enxergar que ele é um agressor porque ele vê essa mulher ele percebe essa mulher como objeto de posse ela é um móvel da casa que precisa estar ali ela não é uma pessoa e aí essa mulher ela dá mais uma chance é uma probabilidade muito grande dela ser morta e tem a violência psicológica que a mulher nunca percebe são os xingamentos que são esses gritos que eu já relatei aqui sabe o homem fala o tempo todo que essa mulher nunca vai conseguir alguém que nossa que ela tem que agradecer dele estar com ela quando é uma mulher negra ou uma mulher com deficiência nossa esses números aumentam ainda mais da mesma forma quando é uma criança negra uma criança com deficiência e tem a violência patrimonial também muitas vezes o homem recebe o salário dessa mulher quando ela trabalha muitas vezes o homem pega o cartão o nome dessa mulher e faz compras compras não paga ou tudo é dele então a gente percebe que são vários os tipos de violência que essa mulher está inserida e ela não consegue pedir ajuda e se ela for pedir ajuda ela vai fazer o que? quando essa mulher trabalha tem outro mecanismo que sustenta essa mulher quer manter as coisas como estão status quo ela tem vergonha de falar que passa por violência doméstica e ela segura muito por causa disso todo mundo acha que a família dela é perfeita e ela quer manter assim então ela não quer falar ela vai ser julgada a própria sociedade ela julga a mulher não a estrutura que leva a mulher a estar nesse lugar as próprias mulheres aconteceu alguma coisa aqui voltou isso as próprias mulheres também elas julgam essa mulher então a gente precisa entender entender que há um contexto há uma estrutura que mantém essa mulher em situação de violência quando essa mulher ela tem uma situação socioeconômica que não é favorecida que é uma mulher que é uma mulher pobre assim digamos de bens materiais ela não tem emprego ela não tem conhecimento a gente precisa potencializar isso sabe a gente precisa da formação com essa mulher inserir a mulher no mercado de trabalho mostrar que ela vai ter uma rede empregada que funcione para tirar essa mulher dessa situação de violência então são todos esses mecanismos que a gente precisa estudar que a gente precisa acompanhender e a gente precisa lutar contra agora precisa sim que a sociedade ela realmente queira fazer isso e tudo isso respeitando a singularidade de cada mulher a mulher negra a mulher com deficiência a mulher trans a mulher trabalhadora rural a mulher empregada doméstica porque cada uma precisa de uma demanda específica porque se eu for falar com a mulher pensar nela como universal eu vou acabar acolhendo todas elas cada mulher precisa de uma ajuda específica singular e diferente Neuza para quem está assistindo esse programa agora vê uma mulher passando por um contexto de violência mas não sabe como ajudar de que forma essa pessoa pode ajudar essa mulher a se livrar desse ciclo de violência eu penso que se uma pessoa ouvir um grito chama a polícia se ouvir um grito chama a polícia um grito é um pedido de socorro e a gente tem que entender que tem que meter a colher sim tem que pedir ajuda porque enquanto a gente finge que isso não aconteceu a gente acha que aquela mulher é a propriedade daquele homem as mulheres vão continuar morrendo então tem que pedir ajuda tem que denunciar tem que ir lá e não ficar com vergonha não vão me meter vai se mete vai lá você pode estar salvando a vida dessa mulher depois resolve não tem problema se ela vai te agradecer se ela não vai te agradecer você fez o que é certo fazer então eu falo pra todo mundo denuncie mesmo ligue pra polícia ligue ligue pro Disque 100 peça ajuda chame os vizinhos pra intervir é preciso é necessário eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o projeto Renascer a gente falou aqui da cartilha do Me Protejo mas o projeto Renascer é mais voltado para a violência contra as mulheres o que vocês fazem nesse projeto o projeto Renascer ele é contra a violência doméstica e prevenção em saúde mental primária então nós fazemos grupos nós trabalhamos com crianças adolescentes idosos e adultos então a gente faz um trabalho de prevenção em saúde mental que está difícil porque com a pandemia a fome aumentou eu nunca vi tanta fome na minha vida eu nunca vi pessoas assim em tanta situação de pobreza e como você vai ter saúde mental pro fome e aí os lugares que eu vou trabalhar são lugares mais vulneráveis que eu sou uma mulher periférica e eu tento trabalhar na periferia no meu espaço no meu lugar eu percebo que a violência doméstica ela é praticamente normalizada a violência contra a criança também naturalizada então o projeto Renascer ele entrou nessa frente então ele trabalha com terapia de grupo acolhimento com essas mulheres atendimentos individuais a gente trabalha com os adolescentes contra o analfabetismo funcional a arte como instrumento de crítica e empoderamento social a gente trabalha com crianças com a cartilha eu me protejo olha por que eu quis trabalhar com o projeto Renascer e eu me protejo por que eu vi essa necessidade quando eu era pequena eu lembro que era muito normalizada a violência a gente ia buscar as colegas para a escola o pai estava batendo na mãe a gente achava que era normal tanto que eu tinha um pavor eu pensei eu não quero me casar porque se eu me casar eu vou apanhar do meu marido eu não quero porque eu pensava que todos os homens poderiam agredir fisicamente a mulher quando ele não concordasse com alguma coisa eu estava inserida naquele contexto eu me lembro que quando eu tinha 10 anos eu tinha uma amiga infelizmente ela faleceu esse ano e ela falou para mim que quando a mãe dela morreu com 6 anos o irmão começou a abusar dela a gente não sabia o que era abuso a gente não sabia que isso era era sexo a gente não entendia a gente era só criança eu tinha 10 e ela tinha 11 anos e aí o que aconteceu a mãe morreu tinha um ciclo e quem era a pessoa de proteção daquela família era a mãe e o pai bebia muito então quando a mãe morreu o pai começou a violentar o filho de 12 anos o filho de 12 anos começou a violentar a irmã de 6 anos então a gente percebe que é um problema sistêmico que vai enraizando na família e aí com 10 anos já havia 4 anos que essa menina passava por violência sexual abuso sexual infantil e aí ela me pediu ajuda a gente ia para o campo soltar pipa e a gente não tinha uma pessoa de confiança para pedir ajuda por isso que é importante a gente trabalhar essa cartilha e a gente explicar como é bom como é necessário a gente ter a quem pedir ajuda e mostrar isso para a criança meu filho se acontecer isso tem essa pessoa que você pode pedir ajuda é necessário gente isso pode salvar vidas e aí nós viemos para o campo soltar pipa e eu me lembro que ela falou assim para mim quando cortarem a minha pipa eu vou correr e vou entrar embaixo de um carro para mim morrer então com 11 anos com 10 anos como é que eu ia fazer para ajudar aquela menina e eu fiquei com isso na cabeça eu odiava odiava brincar no pé de abacate que tinha lá em casa que ela queria brincar lá no alto e eu tinha medo de altura todos os dias eu chamava ela para brincar nesse pé de abacate todos os dias eu pedia para minha mãe deixar ela dormir lá em casa porque eu queria de alguma forma protegê-la eu queria de alguma forma tirá-la dessa situação de abuso e com 12 anos ela saiu de casa foi morar na rua se envolveu com drogas então eu lembro que no ano passado tinha uma postagem do homem que eu tejo ela foi lá e fez um comentário nós não conversamos mas é só para vocês entenderem os mecanismos sabe que faz com que uma criança está inserida nesse contexto e ela não tem ajuda como ele é tão prejudicial como ele acaba com a vida de uma criança e esses foram os fatores sabe eu lembro que antes da mãe dela morrer mesmo a gente ouvia de longe lá de casa às vezes eu ia dormir e eu colocava as duas mãos porque eu não gostava de ouvir os gritos e eu cresci com isso então ah é até difícil para falar como psicóloga é uma responsabilidade minha não tem como sabe se eu vejo tudo isso e eu não tento mudar alguma coisa para que vai servir o meu conhecimento para que vai servir o meu trabalho para que vai servir o nosso trabalho da nossa equipe eu me protejo de nós do projeto Renascer e aí a gente não pode ficar omisso a isso então o projeto Renascer ele vai para todas as fuentes ele vai trabalhar com as crianças ele vai trabalhar com os adolescentes porque se a gente trabalha no alfabetismo funcional a gente fala você pode você vai conseguir e essa pessoa ela consegue alcançar o que tem para ela alcançar ela pode contribuir com mais pessoas e esse ciclo vai crescendo se a gente tira uma mulher da situação de violência como a gente já conseguiu ajudar várias mulheres sabe mostrar para ela como ela é importante e como ela consegue se enfrentar isso a gente faz uma diferença muito grande se a gente vai ali trabalhar com os idosos e fala olha você não é invisível não nós estamos te vendo você pode querer alguma coisa você pode decidir ainda sobre a sua vida então o projeto Renascer e o projeto Eu Me Protejo ele trabalha com tudo isso Nossa foi foi eu imagino a tua atenção criança tentando ajudar agora eu vou eu vou continuar na criança mas abordando também a a violência contra a mulher se você dá elementos para tirar essa criança desse ciclo de violência você consegue uma mulher mais combativa uma mulher uma mulher que vai saber dos seus direitos e até onde ela pode ou não aceitar alguma coisa dentro de casa mas e essa criança que não foi atendida que não foi ensinada que não foi orientada ela vai gerar uma mulher que ou está no ciclo de violência ou está no ciclo de mutismo infelizmente ela vai isso se ela conseguir chegar ao desenvolvimento né porque existe muito casos de suicídio como eu já relatei a criança ela cresce naquela situação de violência ela comete suicídio e ela vai gerar ela vai gerar porque ela não vê expectativa ela não consegue se ver como sujeito de direito e ter acesso ao que ela precisa então as pessoas acham que é vitimização gente não é vitimização se chama desamparo aprendido às vezes aquela mulher só é o corpo que está vivo sabe não tem nada dentro dela as pessoas não entendem a gravidade que a violência contra crianças e contra mulheres é cruel é desumano gente e isso a gente percebe que desenvolvem sabe vários tipos de adoecimento e impede o desenvolvimento emocional saudável tanto dessas mulheres quanto dessas crianças sabe a gente vai a gente quando vai falar de da proteção contra a mulher você falou do acolhimento uma das coisas que a gente tem ouvido muito lido relatos e tudo mais é que quando chega na delegacia ela é destratada pelos oficiais pelo delegado ou pelo oficial não é oficial de justiça como é que é quem escreve quem o escrevente ela é destratada no seu na sua dor a partir daí ela se recolhe ou ela fica com tanta raiva que ela vai procurar alguma outra coisa qual o normal nessa hora olha eu trabalho com um conceito que eu mesma criei que se chama olhar contaminado olhar contaminado é um olhar corrompido parcial com julgamento moral infeccionado sem saber ter de construções sociais e estímites quando a mulher chega em uma delegacia em um órgão de proteção em um dispositivo disponível para pedir ajuda e acontece isso esse homem está olhando para essa mulher ou essa pessoa com um olhar contaminado o olhar porque é um olhar de julgamento é um olhar que impede ela ter acesso aos seus direitos é um olhar que silencia essa mulher e aí o que acontece a denúncia não vai ser feito o fluxo não vai correr essa mulher foi silenciada por esse olhar é isso que acontece isso se chama olhar contaminado não vou generalizar e falar que acontece em todas as delegacias não mas infelizmente em pleno século 21 hoje em dia ainda acontece muito muito mesmo Neuza nesse contexto atual da pandemia como você tem visto os números de violência contra a criança e contra a mulher aumentam as mortes aumentam quais são os mecanismos de ajuda além do telefone diz que denúncia porque infelizmente esse contato físico essa assistência física está prejudicada está mais difícil quais são os mecanismos em tempos de pandemia é o mecanismo em tempos de pandemia eu disse que 180 que também está funcionando muito bem a gente pode pedir ajuda agora também tem uma uma delegacia eletrônica também que a mulher pode ligar e fazer a denúncia mas a dificuldade na pandemia é porque a mulher não está denunciando então os números aumentam mas não tem dados não tem dados porque diminuiu não tem dados porque a mulher está ali mas o que aconteceu como que ela vai sair dali para denunciar gente como que ela vai usar um telefone para fazer uma denúncia não tem como então as pessoas não observam que esses são fatores que impede mais uma vez a mulher de pedir ajuda que impede mais uma vez a mulher de ter acesso aos seus direitos que vai potencializar a violência porque o homem ele de alguma forma vai transferir para essa mulher toda a raiva toda a frustração toda a angústia todo o desempenho toda essa ansiedade e essa mulher vai apanhar cada vez mais e por isso que os números de feminicídio eles aumentaram muito e essa mulher não tem como pedir ajuda não tem acesso à rede então quando a gente pode fazer esse trabalho que o trabalho que o projeto Renascer faz e outros projetos do terceiro setor fazem de ir nas comunidades ali às vezes é um apoio para aquela mulher pedir ajuda para aquela mulher externalizar a sua dor às vezes só de falar e ser compreendida ela já se sente melhor já começa a refletir sobre aquilo porque ela vai precisar de força e coragem para sair do ciclo de abuso Neuza todo esse trabalho de conscientização de acolhimento de mulheres isso também engloba as mulheres e meninas trans que já são um grupo naturalmente entre aspas alvo de preconceitos inclusive o Brasil é um dos países é o país que mais mata transexuais no mundo esse trabalho também atinge essas garotas que já não tem o acolhimento da própria família não tem o acolhimento da sociedade elas se vêem completamente perdidas completamente sozinhas de que forma as mulheres e meninas trans podem receber esse acolhimento podem receber essa ajuda em um contexto de violência ou mesmo sem contexto de violência só por serem quem são a mulher ela não é só mulher porque ela nasceu com órgão sexual feminino e menstrual ela é mulher por causa das suas constituições sociais históricas também se a mulher trans a menina trans é muito difícil a vida delas elas são inseridas em um sofrimento muito grande a gente trabalha na casa cotidiane o projeto Renascer também assiste as meninas da casa cotidiane que sempre tem meninas que passam por essa situação e às vezes eu também já atendi de meninos em escolas que cometeram um suicídio mas quando a gente conversava quando eu ia lá fazer aquela terapia de grupo esse menino mesmo ele falou por mim eu não sei se eu tenho orientação afetiva sexual que não é essa heteronormativada eu nunca namorei com um menino nunca namorei com um menino mas por causa dessa poesão social desse estereótipo que ele tinha rejeitos afeminados ele cometeu suicídio então o nosso projeto acolhe sim as meninas trans acolhe as mulheres trans acolhe todas as mulheres gente você não é mulher só porque você nasceu com uma vagina você é mulher por causa de toda a construção porque você se sente uma mulher porque sabe você está inserido naquele contexto que você se reconhece como tal e a gente precisa respeitar isso se a gente não respeita a gente vai oprimir a gente vai provocar adoecimento também o Neuza você você quando você se apresentou você disse que a indígena você tem na sua raiz você tem indígena e negro né então as duas indígena entre os indígenas a gente a gente sabe muito pouco a gente sabe porque não chega o suficiente de forma nem correta e nem suficiente para a gente as informações da cultura indígena eu sei que cada cada etnia é uma você tem os seus as suas particularidades tudo mas no geral a gente teria colocar o povo indígena não estaria errado eu gostaria de saber de você se dentro daquilo que a gente consegue ter de informação de respeito à natureza respeito pelos mais velhos respeito o que se tem pelo que está no entorno se se é zerado ou quase nula a questão da violência contra criança e mulher indígena não não é zerado nem é quase nula é porque a população indígena é invisibilizada ninguém nem fala sobre ela então se a gente fala sobre invisibilidade social sobre marcadores sociais sobre apartação social é tudo com a população indígena é uma população que ela e a população indígena vem perdendo todos os seus direitos até mesmo direito à terra e moradia porque a gente percebe que nesse processo de capitalização de mundo globalizado vai estar fazendo com que ela seja destituída de todos os seus direitos se é que elas já tiveram algum direito a gente 19 de abril é o dia do índio mas e aí quem fala sobre isso quem trabalha sobre isso quem traz essa ancestralidade para ser trabalhada na escola para ser trabalhada em casa e dizer que nós somos todos nós as vezes eu falo que eu sou descendente eu quase não falo mas quando eu falo as pessoas perguntam muito mas todos nós somos descendentes de negros e de indígenas então a gente percebe que está ali atrás nossa ancestralidade sabe nós viemos para cá e as pessoas vieram para cá e ocuparam essas terras eles estão sendo destituídos dos seus direitos então a escola não fala a saúde não fala a sociedade não fala sabe a mídia não fala ninguém fala enquanto isso a gente percebe que é um povo que está diminuindo cada vez mais até o ponto de nós não termos mais não termos mais essa cultura esse pedaço de quem nós somos sabe não temos nada disso então quando você diz quando você faz essa pergunta a gente precisa entender todos os processos sociais sabe abusivos discriminatórios sabe que isentam os índios o povo a população indígena dos seus direitos entender esse mecanismo buscar zelar buscar por política pública e parar de invisibilizar essa população porque a gente só vai reforçando essa oposição toda e há uma desigualdade que vai se retroalimentando deixando essa população sempre a vida toda sem acesso aos seus direitos falamos de direitos e falamos de e deixa essa esse o resto da sociedade sem o acesso àquilo que tem de mais bonito em termos de de cultura que a gente deveria ter a oportunidade de vivenciar pelo menos dentro da escola poder saber uma coisa mais 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 real daquilo da do nosso nascimento enquanto nação né é por isso que eu falo que a gente precisa respeitar a nossa ancestralidade é voltar lá atrás sabe no nosso povo ancestral valorizar e trazer pra cá essa cultura que é tão bonita que é tão rica e tão necessária para o nosso desenvolvimento verdade alguma alguma das jornalistas pretende fazer uma perguntinha que nosso tempo tá indo então Neuza eu gostaria de em nome da equipe agradecer sua presença aqui no Cai na Roda foi muito importante conversar com você esses assuntos dentro desse momento que a gente tá vivendo hoje que possa servir de alerta pra vizinhos que que preferem não escutar pra pais e mães que preferem não enxergar que possa servir de alerta pra que nossas crianças sejam mais protegidas e os lares sejam menos violentos né eu queria perguntar se eu posso terminar com o poema da nossa cartilha se você pode sim vou deixar você sozinha na tela pode sim claro os jornalistas permitem se todo mundo permite então vamos lá esse poema é porque a gente usa a arte como instrumento de crítica pra provocar reflexão e pra que a sociedade ela entenda o contexto dessa violência tanto quanto com a mulher tanto quanto com a criança era só um carinho e ninguém percebia a tristeza em meu olhar um beijo melado que machucava minha alma e me tirava o sorriso eu não sabia quem poderia me ajudar era só um carinho que me fazia vestir duas calças ao mesmo tempo que roubava minha infância me impedia de ser criança me fazia sentir vergonha tomar todos os banhos possíveis espoegar o meu corpo até sangrar era só um carinho e eu me sentia fraca e cansada a minha vontade era fugir de casa eu não queria viver os dias eram frios com chuvas de lágrimas o medo era o que me restava era só um carinho que de dor dilacerava o meu peito e eu me sentia suja e culpada a minha vontade era fugir de casa eu me punia por esse segredo e me mutilava a solidão era minha companhia era só um carinho que minha boca precisava ser sufocada e eu sentia nojo de mim odiava o meu corpo poucas palavras saiam da minha boca eu só queria dormir para sempre era só um carinho que o silêncio me impedia de pedir socorro lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto ninguém enxergava o meu sofrimento porque era só um carinho que me fazia fazer xixi na cama de tanto pavor era só um carinho de quem deveria me amar e cuidar de mim de alguém que estava acima de qualquer suspeita que me deixava confusa porque o carinho era terrível era só um carinho que eu não suportei e gritei que ninguém conseguiu ouvir porque era só um carinho que aos nove anos o meu corpo já sem forças não conseguiu resistir muito obrigada gente um beijo para vocês muito obrigada muito muito obrigada e vamos continuar em contato e o que você o que a gente puder fazer para a luta nossa de cada dia que é uma luta nossa o GGN está de portas abertas aqui você já tem nossos contatos nós temos o seu vamos continuar em contato aqui para manter um trabalho consistente de 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 luta contra a violência é uma luta e é contra a violência e é uma responsabilidade de todos nós é minha é sua é de toda a sociedade é de todos nós muito obrigada de verdade por tudo obrigada obrigada Neuza a gente que agradece Neuza muito obrigada muito obrigada Neuza